Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Higashi, eu sou médico, mestre em medicina, neurologista e nutrólogo da clínica Higashi. E nosso assunto é... Medicina psicodélica é realidade? Existe dentro da medicina um conceito, um termo que tem se usado, que chama medicina psicodélica, ou psychedelic medicine. O que seria exatamente isso? Esse é um termo que se designa para uma nova área de estudo dentro da medicina que aborda o uso de substâncias com ação psicodélica no tratamento de doenças neuropsiquiátricas, como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, fobias e dependência química e alcoolismo. Mas será que essas substâncias psicodélicas causam dependência? Elas podem fazer mal à saúde? Não são proibidas? É exatamente isso que eu vou responder nesse vídeo para vocês. Antes de mais nada, vocês precisam saber o que significa o termo psicodélico, não é verdade? Esse termo foi designado inicialmente, foi descrito pela primeira vez em 1957 por Dr. Osmond Humphrey. Ele estudou que algumas substâncias, como por exemplo a mescalina, causavam reações a nível do sistema nervoso central diferente das ações das substâncias ou drogas até então existentes. Até então, existiam substâncias que eram, por exemplo, psicoestimulantes, sedativos, mas não existiam substâncias, não existia um termo que se descrevia para substâncias que causavam uma alteração da percepção das nossas emoções, uma alteração da percepção da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato. E essa alteração na percepção de um estado comum, ordinário para um estado não ordinário, não comum, que foi designado de uma nova classe de substâncias que são chamadas de psicodélicas. E qual tipo de substâncias psicodélicas existem no momento? Existem aquelas que são naturais, por exemplo, a ibogaína, que é extraída de uma planta africana, existe a ayahuasca, que é extraída, por exemplo, de uma folha de um cipó, que existe, por exemplo, na Amazônia, a psilocibina, que é extraída do cogumelo, os cogumelos mágicos, existe o cacto peyote, que é extraído do cacto, e existem substâncias que são sintetizadas em laboratório, como a ketamina, o MDMA e o LSD. Essa ideia do uso de substâncias com ação psicodélica em uma abordagem curativa não é algo novo. Nós temos civilizações antigas desde a época, tem descrição há mais de 2, 3 mil anos do uso, por exemplo, da ayahuasca, os povos da Amazônia, os índios da Amazônia. Existiam relatos do povo azteca que usavam, por exemplo, a psilocibina como tratamento nos seus rituais de cura e cerimoniais, eles chamavam de carne dos deuses. E existia, por exemplo, a própria mescalina, derivada do cacto peyote, onde os índios da América utilizavam já há mais de mil anos descrições de que eles utilizavam esse tipo de planta, de substância, nos seus processos ritualísticos e de cura. No entanto, a primeira substância sintetizada em laboratório que tem ação psicodélica foi sintetizada pelo Dr. Albert Hoffman em 1943. Ele estava estudando a ação antiemorrágica de um fungo, quando, de repente, não se sabe bem se ele aspirou ou se ele teve contato com a pele, e ele começou a desenvolver, ele descreve como um fluxo ininterrupto de imagens fantásticas e uma viagem inédita. Mais tarde, ele nomeou essa substância de LSD. Para se ter uma ideia, após a descoberta do Dr. Albert Hoffman, ao redor já de 1960, início de 1960, já existiam inúmeros trabalhos indicando a eficácia da ação das substâncias psicodélicas em vários tratamentos neuropsiquiátricos, como fobia, depressão, ansiedade. Para se ter uma ideia, a própria Sandoz, a grande farmacêutica suíça, ela já comercializava uma substância chamada Delized, aonde essa substância era indicada em bula para o tratamento de depressão e fobias. Já em 1960, existiam inúmeros trabalhos relatando a eficácia dos psicodélicos, inclusive do LSD, no tratamento dos transtornos neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade, fobia, dependência química. No entanto, após a quebra da patente, a medicação ficou muito barata e houve uma apropriação do uso dessas substâncias pelo movimento contracultural, que naquele momento foi capitaneado pelos artistas do movimento hippie, como Jimi Hendrix, Beatles. E acidentes começaram a ocorrer pelo uso recreativo. Então houve um grande movimento contrário ao uso de substâncias psicodélicas, não aonde deveria, aonde somente no uso recreacional, no uso indevido. Houve um movimento contrário e perseguição do uso dessas substâncias, além do uso recreativo, mas também dentro da medicina, aonde houve um preconceito, aonde qualquer pesquisa nesse sentido foi criminalizado, praticamente criminalizado. Esse movimento de não incentivo e proibição iniciou nos Estados Unidos, já há meados da década de 60, e se estendeu ao redor de quase todo mundo. Isso levou não somente à proibição, à regulação do uso recreativo, mas também levou a um preconceito e a proibição dentro da medicina do uso dessas substâncias como sendo relegado às substâncias que só teriam a propriedade do uso recreativo. Após quase quatro décadas de proibição ou de perseguição, iniciou-se um movimento de relaxamento, principalmente em relação à possibilidade do uso religioso das substâncias psicodélicas, como nós vimos as tribos indígenas utilizavam, e também que decidiu-se que pensavam os psicodélicos não simplesmente com preconceito, mas julgando a eficácia dessas substâncias através da sua meritocracia. Ou seja, então, iniciou-se um movimento de renascimento do uso das substâncias psicodélicas dentro da medicina. Uma das maneiras que o psicodélico tem se mostrado útil dentro da medicina é um pouco com a analogia do que nossos ancestrais faziam, que é o que é denominado de psicoterapia assistida com psicodélico. Por exemplo, no transtorno do estresse pós-traumático, que é uma condição neuropsiquiátrica, onde o paciente começa a sentir tristeza, depressão, dor, ansiedade após um trauma, um evento traumático, com o psicodélico e a ajuda da psicoterapia, você consegue acessar de uma maneira mais profunda para ressignificá-lo, o que nós chamamos de insight. Podemos fazer uma analogia de alguém que precisa fazer um procedimento cirúrgico, fazer uma sutura ou um procedimento mais profundo, onde você precisa do anestésico para poder fazer o procedimento, porque sem ele não conseguiria, ele teria mecanismo de defesa. Quando em uso de psicodélico, várias regiões cerebrais são interligadas, são conectadas de uma maneira que não seria caso não tivesse sobre a ação do psicodélico. Somente uma região cerebral não é ativada, pelo contrário, ela é hipoativada, o que nós chamamos de rede modo padrão, ou default mode network, ou DMN. E por que isso acontece? E qual a relação da ativação dessas áreas cerebrais, a interconexão dessas áreas cerebrais, e a hipoativação do DMN? Qual a relação com o processo de cura ou o processo de melhora? É que o DMN é uma região que é relacionada ao nosso próprio diálogo interno. É a região cerebral onde nós todos, normalmente, temos um diálogo interno com nós mesmos. Só que, em estados patológicos, esse diálogo é negativo. É com culpa, é com desesperança, é com medo, é com tristeza. Esse diálogo ocorre, muitas vezes, por evento traumático. E, na ação do psicodélico, essa hipoativação dessa região, o desligamento dessa região, associada com uma interconexão, uma hiperatividade de outras áreas cerebrais, fazem com que o cérebro se reestruture de uma nova maneira, de uma nova maneira de pensar, que leva ao processo de cura, ao processo de melhora. As substâncias psicodélicas, no geral, têm se mostrado seguras. E, ao contrário do que as pessoas pensam, elas têm menos tendência de... muito menos tendência de vício em relação ao álcool, ao cigarro. Então, não é motivo para medo. No entanto, ela não deve ser banalizada. Mesmo num contexto médico, existem pessoas que não podem usar psicodélicos por uma condição médica. Por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm uma esquizofrenia não devem ser usadas. Pessoas que têm uma hipertensão não controlada não devem ser usadas. Até algumas substâncias que a pessoa pode estar usando para um tratamento médico, para Parkinson, ou para depressão, que são os limidores da mal, não devem ser usadas o psicodélico. Então, é importante entender que não é uma banalização. Não existe psicodélico que é bom para todas as condições e todos podem usar. Isso não é verdade. Em suma, é importante diferenciar o que é o estudo, a aplicação do uso de substâncias psicodélicas dentro da medicina, e diferenciá-los do uso religioso e do uso recreativo. Dentro da medicina, o uso psicodélico tem se mostrado cada vez mais útil no tratamento dos transtornos neuropsiquiátricos. Ou seja, a única substância que pode ser utilizada e já é utilizada dentro da medicina que tem ação psicodélica é a ketamina. O uso, por exemplo, da ayahuasca para fins religiosos é outro contexto. É aprovado, mas não é aprovado dentro do contexto médico. Outras substâncias, como o MDMA, o LSD, outras que, porventura, estão em andamento, no momento é só para estudo. Pode ser que isso mude no futuro próximo. Lembrando que mesmo a ketamina, que já é utilizada, aprovada para uso no Brasil, ela não deve ser banalizada. Ela só deve ser indicada dentro do contexto médico, com a sua indicação, a própria, e a sua contraindicação respeitada. Bom, se você já tinha ouvido falar sobre medicina psicodélica ou ketamina, deixe o seu comentário aí embaixo, dê o seu like, inscreva no nosso canal, e obrigado! Legenda Adriana Zanotto